Você é assim, um sonho pra mim Enquanto eu te vejo Eu penso em você, deixa eu acontecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Pra gente cantar, pra gente cantar Pra gente não se cansar De ser criança, pra gente brincar Na nossa infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só E sempre assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Eu penso em você, deixa eu acontecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Pra gente cantar, pra gente cantar Pra gente não se cansar De ser criança, pra gente brincar De ser criança, pra gente brincar Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim